O Royal Albert Hall, em Londres, foi o local escolhido para o espetáculo inaugural da digressão europeia de Luzia, a mais recente produção do Cirque du Soleil, inspirada na cultura e tradições mexicanas. Foi aqui que a intérpreta principal, Shelley Epstein, viu pela primeira vez, aos 13 anos, uma representação da Companhia Canadiana de Artes Circenses, inspirando-a a tornar-se numa acrobata de circo. Disse aos meus pais, é isto o que eu quero fazer. E o facto de estar aqui agora, anos mais tarde, sendo capaz de fazê-lo, e talvez inspirar outras pessoas para que também digam, é o que quero fazer, é inacreditável. É o fecho de um ciclo com um enorme significado para mim. Luzia conta com 44 artistas de 15 países. O espetáculo está patente na capital britânica até o dia 1 de março. A digressão europeia terminará em setembro, na cidade espanhola de Valência. E aí